Bom, existem várias maneiras, mas eu vou te falar as três principais. Primeira, novo portfólio com pessoas dessa nova cidade. Então você vai ter que conhecer pessoas, entrar em contato, oferecer o seu trabalho pra fazer esse novo portfólio com pessoas daí, porque depois inicia um marketing boca a boca pras pessoas que moram aí, essas pessoas vão te divulgando aos poucos. Segunda coisa, fazer anúncio direcionado pra essa nova cidade. Então você usa o material que você já tem pra divulgar o seu novo trabalho e atrair novos seguidores, novas pessoas que moram nessa sua nova cidade e podem se interessar pelo seu trabalho. Elas não vão fechar imediatamente, mas vão começar a te seguir. E o terceiro é fazer network, conhecer fornecedores e fotógrafos dessa nova cidade, porque consequentemente vão abrindo novas portas, essas pessoas vão se aproximando, te indicando e é bom você ter essa rede de apoio nessa nova cidade. Beleza? Então espero ter respondido. Tchau, tchau!